Sejam bem-vindos ao canal Chaveiro Doce e hoje eu venho trazendo essa ideia para vocês, que é um chaveiro com pimenta e olho grego. Muitos dizem que é um muleto muito poderoso contra mal-olhado, tá? Então, ó, bem interessante, ó. Tenho várias ideias aqui de cores, laranja, amarelo, tem uma verde aqui também. Você pode estar fazendo assim o par, ou também você pode estar fazendo, ó, separadamente, tá? Deixe aqui nos comentários qual variação de cor que você mais gostou. A que eu mais gostei é essa daqui, que é a tradicional, mas todas as outras cores são muito interessantes também. Você pode estar aproveitando as sobrinhas de cor, tá? Dos fios. Então, vamos ao passo a passo. Todos os materiais que eu utilizei aqui, tanto para fazer a pimenta, quanto o olho grego, são praticamente os mesmos, só muda que a pimenta, eu coloquei um pouco de enchimento, tá? Mas o fio que eu vou utilizar é esse aqui, é o fio Amigurumi da Círculo. Ele é um fio 100% algodão, o tex dele tá aqui, é 492. Vou utilizar uma agulha para crochê de 3 milímetros, uma agulha de tapeceiro, um fechinho para chaveiro, um cortador, e como eu falei, um pouco de enchimento. Se você quiser estar colocando o enchimento também no olho grego, fica aí a seu critério. Nós vamos começar pelo olho grego, tá? Aqui pelo centro do olho. Eu vou fazer com o fio mais, é, mais claro, mas você vai fazer o centro aqui todo em preto, tá? Toda essa parte que eu vou mostrar agora. Com o fio azul claro, você vai fazer preto. Então, aqui eu vou começar deixando uma sobra de fio, pra gente fazer o anel mágico. Vou introduzir minha agulha, pego aqui o fio que tá vindo em cima, e fecho o meu anel mágico. Aqui dentro do anel mágico, eu vou colocar oito pontos baixos. Um, dois, três, fiz aqui os meus oito pontos baixos, agora eu vou segurar aqui no último e vou puxar essa sobrinha de fio, mas não fecho totalmente o anel. Agora, eu vou introduzir a minha agulha, pegando as duas alcinhas de cima do primeiro ponto. Coloco essa sobrinha de fio por cima da agulha, dou a laçada aqui atrás, e fecho o círculo com um ponto baixíssimo. Agora, eu posso puxar essa sobrinha de fio, pra fechar um pouco mais o círculo, faço uma corrente, venho no mesmo espaço que eu fiz essa corrente, introduzo a agulha, e faço um ponto baixo. Repare que eu já estou escondendo essa sobrinha de fio. Feito esse primeiro ponto baixo, eu vou colocar mais um ponto baixo no mesmo espaço, porque em todos os pontos baixos daqui da base, terão dois pontos, tá? Então, essa carreira será toda em aumento. A gente vai ficar aqui com um total de 16 pontos. Aqui eu finalizei a carreira toda em aumento, eu fiquei com um total de 16 pontos. Agora, eu venho aqui, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, e vou fechar aqui fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou cortar, pra gente dar continuidade ao nosso olho. Pronto, estamos aqui com o centro do nosso olho grego, né? Agora, a gente vai pegar, ó, arrematei ele, tá? E vou pegar um pontinho depois do arremate aqui. Vou inserir minha agulha, vou pegar agora o fio azul, azul claro, tá? E vou inserir aqui, ó, tô segurando a sobrinha de fio, as duas sobrinhas de fio, e aqui, ó, vou fazer uma corrente pra prender. Agora, eu pego essas duas sobrinhas de fio, ponho aqui pra parte da frente. E nessa carreira, a gente vai intercalar com um ponto, um aumento, tá? Então, aqui eu já fiz uma corrente só pra prender o fio. Agora, no mesmo espaço, ó, eu vou colocar um ponto baixo. E no próximo espaço, vou colocar dois pontos, ó, no mesmo espaço, tá? Finalizei aqui a minha terceira carreira. Aqui, ó, vou cortar o fio. E vou fazer como nas carreiras anteriores. Pronto, vou colocar aqui a minha cor branca, ó, depois que eu fiz o ponto baixíssimo, vou inserir a agulha aqui, seguro o meu fio, dou uma laçada, e trago aqui pra frente. Pego essa sobrinha de fio, coloco aqui pra frente, juntamente com a branca. E eu já vou apertando essa alcinha que tá na agulha. Seguro o fio lá atrás, prendo com uma correntinha. No mesmo lugar que eu prendi, eu vou fazer um ponto baixo. E essa carreira, a gente vai intercalar com dois pontos sozinhos, aí no terceiro, a gente coloca dois. Já tenho um ponto aqui, venho aqui no próximo, faço mais um ponto sozinho, e aqui, a gente coloca dois pontos. no finalizar aqui a carreira com o branco. Faço aqui um ponto baixíssimo, no começo da carreira, tá? Naquele primeiro ponto baixo, e agora a gente vai fazer a última carreira com azul escuro. prendo aqui na peça, coloco as sobrinhas de fio pra frente, faço aqui o primeiro ponto na primeira corrente que a gente fez. E aqui a gente vai intercalar três pontos sozinhos, e no quarto a gente vai fazer dois, tá? Então, aqui eu já fiz o primeiro. Um, dois, três, aí aqui no quarto, a gente vai fazer dois. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Da carreira com o fio azul escuro, vou arrematar o fio, dez centímetros mais ou menos, que eu venho, ó, nas duas alcinhas do primeiro ponto, pego aqui, ó, a minha sobrinha de fio, e passo lá pra baixo. Depois eu venho aqui no último ponto, onde tá saindo o fio, introduzo a agulha no meio da corrente, e levo esse fiozinho aqui pra trás. Pronto, agora você vai repetir outra peça dessa, tá? Só que você não vai arrematar o fio. Fiz aqui a minha segunda peça, aí agora, aqui, ó, eu deixei uma sobrinha de fio de mais ou menos 90 centímetros pra gente poder tá costurando. Então, aqui eu vou fazer o arremate igual ao primeiro, tá? Aquela falsa corrente, da mesma forma, passando o fio por completo. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó, no próximo ponto, pegando as duas alcinhas de cima, vou dar a laçada, trago o fio aqui pra frente. E agora, eu vou tá fazendo aqui oito correntes. Pronto, fiz aqui as minhas oito correntes, vou retirar aqui, ó, o fio por completo, por dentro desse ponto, puxo um pouquinho, vou pôr numa agulha de tapeceiro, vou pegar a primeira parte que a gente fez, coloco ela no lado avesso, e vou vir aqui no último ponto, tá? Depois das correntes, e vou pegar só uma alcinha, tá? Então, eu vou inserir aqui, ó, pegando apenas uma alcinha, alcinha de dentro da corrente. E aqui do outro lado, também, ó, vou pegar só uma alcinha, tá? Vou inserir lá pra trás, puxo, e aqui eu dou uma organizada pra que fique bem certinho. Vou voltar meu fio aqui, ó, na mesma posição, agora eu venho aqui, ó, no ponto seguinte, pegando também, ó, só a alcinha interna, tá? Das correntes, dos dois lados, e fecho. Pra gente ficar com esse detalhe aqui, tá? Das alcinhas, ó, tanto de um lado, como do outro. sempre nesse sentido, tá? Cheguei aqui, ó, no último pontinho, aqui eu vou continuar, vou fazer a mesma coisa, só pegando a alça interna, ó, aqui, ó, vai estar todas as alcinhas, põe o fio aqui pra trás, quando chegar aqui, aqui no meio, você vai escolher um fiozinho, um fiozinho aqui do meio, tá? Num das laterais, daquelas alcinhas que a gente deixou. Ó, daqui do meio, vou fazer um pontinho de costura, tá vendo? Passar a agulha aqui por dentro, vou apertar aqui com a unha, e feito isso, eu vou esconder esse fio aqui no meio, da costura que a gente acabou de fazer, vou sair aqui, passo mais, ó, saio aqui, você faz isso quantas vezes você achar necessário, tá? Tá pronto o nosso primeiro amuleto. Pra dar início à nossa pimenta, eu vou fazer aqui, ó, o nó inicial, vou apertar, e aqui eu vou subir oito correntes. Uma, duas, três, oito correntinhas. Venho aqui, ó, na primeira corrente, vou inserir a agulha aqui, na primeira correntinha, e aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, ok? Feito esse ponto baixíssimo, eu vou subir uma corrente. Vou pegar essa sobrinha de fio, e vou pôr aqui pra frente. E aqui dentro do anel mágico, eu vou estar colocando 15 pontos baixos, tá? Então, ó, um, dois, então aqui eu terminei aqui, os meus 15 pontos baixos, vou cortar aqui aquela sobrinha de fio, e vou emendar aqui essa carreira, no primeiro ponto baixo, tá? Não naquelas correntinhas, tá? Diretamente no primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. faço uma corrente, aqui onde eu fiz essa corrente, eu vou fazer um ponto baixo. E essa carreira, a gente vai fazer toda ela, ponto sobre ponto, tá? Então, aqui a gente vai ter 15 pontos baixos também. Fiz aqui meus 15 pontos baixos. vou emendar novamente aqui, ó, no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas de cima, com ponto baixíssimo. Aperta aqui, ó, pode puxar o fio que tá vindo novelo, pra ficar bem apertadinho esse ponto de união. Aqui, a gente vai subir um total de sete carreiras, só com pontos baixos, tá? Ponto sobre ponto. Terminei aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto, fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, todas com 15 pontos, tá? Então, aqui, pra nossa oitava carreira, vou começar dando início aqui com uma corrente, venho no mesmo lugar que eu fiz essa corrente, faço um ponto baixo, e aqui a gente vai ter três pontos baixos, e no quarto e no quinto, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu já tenho um, aqui, ó, dois, e três. Chegamos aqui, ó, no quarto, e no quinto ponto, a gente vai fazer uma diminuição invisível. Então, eu vou pegar aqui, ó, só uma alcinha da corrente, alcinha de fora, venho no próximo ponto, pego também, ó, só a alcinha de fora. Aqui, eu vou dar a laçada, vou tirar, ó, passei por dentro das duas alcinhas, e aqui, eu finalizo um ponto baixo. Vou repetir essa sequência por toda a carreira. Nessa carreira que a gente acabou de fazer, a gente ficou com um total de 12 pontos, tá? Então, agora, a próxima carreira, a nona carreira, a gente também vai ficar com um total de 12 pontos. Serão pontos sobre pontos, tá? Finalizando aqui a nona carreira, a gente ficou aqui com um total de 12 pontos também. Vou fechar aqui, pegando as duas alcinhas de cima do primeiro ponto. Já subo uma corrente, e essa próxima carreira, a décima carreira, a gente vai fazer dois pontos sozinhos, e no quarto, e no terceiro, e no quarto, a gente vai fazer uma diminuição, tá? E a diminuição vai ser igual a que a gente tinha feito anteriormente. Então, aqui, onde a gente subir a corrente, eu vou colocar um ponto. No próximo ponto, faço também um ponto baixo. Fiquei com dois pontos baixos sozinhos. Venho aqui, ó, no terceiro, pego só a alcinha de fora, e no quarto também, pego só a alcinha de fora. Tá? Aqui, eu dou a laçada, passo por dentro dessas duas alcinhas, fico com duas, e fecho aqui o ponto baixo. Cheguei aqui nos dois últimos pontos, vou fazer minha diminuição aqui, a última da carreira. Essa carreira, a gente ficou com nove pontos baixos, vou fechar aqui a décima carreira, vou subir uma corrente, e aqui, eu vou fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, tá? Cada uma das carreiras vai ficar com nove pontos. Menino aqui as duas carreiras de ponto sobre ponto, em cada uma delas, eu tenho nove pontos, tá? Agora, eu vou dar início à penúltima carreira, que vai ser um ponto sozinho, uma diminuição. Então, venho aqui, ó, faço meu primeiro ponto da carreira, onde eu havia subido a corrente, e nos dois próximos pontos, eu pego só a alcinha de fora, e faço uma diminuição. Terminei aqui a minha carreira, agora, eu vou emendar aqui no primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. e vou fazer uma corrente. Aqui, pra essa última carreira, eu vou fazer uma carreira toda de ponto sobre ponto, tá? Terminei aqui, venho no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas de cima, e faço um ponto baixíssimo, pra gente fechar essa carreira, tá? Aqui, eu vou cortar o meu fio. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui do cabinho. Então, agora, eu vou pegar aqui o meu fio verde, vou posicionar dessa forma. Vou vir aqui, ó, onde a gente tinha feito os fechamentos, vou inserir minha agulha. passar aqui o meu fio verde, fazendo aqui uma argolinha na agulha. Agora, eu pego aqui essa sobrinha de fio, e ponho aqui pra frente. Aqui, eu faço uma corrente, e aqui no próximo ponto, eu faço um ponto baixo. Pronto, fiz aqui dois pontos. Agora, no próximo ponto, ao invés de a gente pegar aqui em cima, na primeira carreira, a gente vai pegar aqui embaixo, tá? Então, a gente vai pegar na segunda carreira. Vou buscar o meu fio, puxei aqui pra cima, fecho. porque aí, ele vai ficar com esse acabamento, tá? Então, eu já vou escondendo aqui o fio. Aqui, nos dois próximos pontos, eu faço um ponto baixo pra cada ponto da primeira carreira que a gente fez, tá? E aqui, ó, quando chegar no terceiro, a gente faz aquele ponto baixo alongado. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou fazer da mesma forma. Fazer um ponto baixo alongado, tá? E aqui, eu venho na cabecinha daquelas correntes que a gente havia dado início. e faço aqui um ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai deixar uma sobra de fio de mais ou menos uns 40, 50 centímetros. vamos arrematar primeiro esse fio aqui da parte de baixo, fazendo o anel invertido. Então, aqui eu vou pegar as alcinhas de fora de todos os meus pontos. Fecho aqui. E agora, a gente vai pôr o enchimento. Colocar aqui a minha manta. Você pode estar utilizando também um palito de churrasco ou de rachi. Aqui, ó, com o auxílio de uma agulha menor, eu vou empurrando aqui pra essa parte, só que eu não quero aqui preencher demais. Senão, nossa pimenta vai se tornar um morango. E aqui, você já vai dando forma a sua pimenta, tá? Se você achar necessário, você pode estar colocando aqui também um arame aqui por dentro, tá? Você só envergue as pontas e aí você faz da forma que você achar mais interessante. Aqui já coloquei o meu enchimento, venho aqui com essa sobrinha de fio, vou passar aqui por um pontinho do final, vou dar um nó de costura, prendo bem e aqui eu passo por dentro da minha pimenta e agora a gente vai fazer um anel invertido aqui nessa parte de cima. e aí Agora, eu venho com a agulha de crochê numa numeração menor, vou inserir aqui, ó, por dentro do espacinho, vou pegar o fio e vou subir aqui 15 correntes. Mas, você pode fazer a quantidade que você preferir, tá? Faço mais uma, puxo o fio totalmente. Venho novamente aqui, ó, de dentro do furinho pra fora. Agora, eu pego aqui, ó, na penúltima corrente, introduzo a minha agulha, levo todo o meu fio e faço novamente o mesmo movimento. Aqui, você vai dar um ponto de costura e vai esconder o restante aqui do seu fio. E esse foi o conteúdo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou ou não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve e deixa sua curtida. Até mais, tchau! Tchau!